Olá, olá viajantes! Estamos aqui agora na estação de metrô Tobalaba que fica em frente ao Sky Costaneira Vou já mostrar pra vocês E aqui eu vou mostrar tudo o que vocês podem conhecer Tanto os pontos turísticos, restaurantes, hotéis, tudo que tem aqui perto Pra vocês verem se é uma boa opção de escolha ou não Pra vocês pegarem a hospedagem aqui Bora lá? Aqui tá a estação de metrô Aí por aqui você desce no caso E passando por ali você já vai ver o Shopping Costaneira Ó, e aqui já tem o Sky Costaneira Que é o maior arranha-céu da América Latina Lá no topo tá o Sky Costaneira Aqui onde eu tô apontando Isso tudo aqui são oficinas Essa parte de baixo é o Shopping Shopping Costaneira Aqui ó, oficinas No topo, Sky Costaneira Aqui é o Eniate Collection É um hotel Um pouquinho assim de luxo, digamos Um pouco mais caro Alguns clientes meus já ficaram e gostaram bastante E pra cá começa já Las Condes ó Prestem atenção em como que são os prédios Arquitetura bem moderninha Pra vocês compararem com a arquitetura do meio de providence Que vai ser bem diferente Aí aqui ó, do lado do Shopping Vocês vão passar por essa passarela Pra ir pro outro lado que eu vou mostrar agora pra vocês Gente, esse aqui é o Bar Liguri ó, muito bom, super recomendado Eles estão atendendo na área externa Porque a gente tá na fase 3 da pandemia E fica exatamente ao lado da estação de metrô Tobalaba Tá? É muito, muito, muito bom Ainda não tem um vídeo específico dele Mas em breve eu vou gravar pra vocês E tem outra filial deles Lá perto de Manuel Monte Que também vou mostrar Olha só, virando aqui a esquina A gente já vê o Sky Costaneira Lindão ali Maravilhoso Aqui gente ó, cheio de feirinha Que podem comprar das mais diversas coisas Bané, bijuteria, meia No inverno eles vendem muita coisa de inverno né? Cascol, luva Bem ali tem uma casa de câmbio Que vou mostrar pra vocês agora E consultar pra gente comparar com as casas de câmbio de providência Deixa eu aproveitar e mostrar o câmbio pra vocês ó Aqui tá 175 do lado do Costaneira E a gente vai comparar com o câmbio lá de providência Aqui tem a Galeria La Fuente Que vocês vão encontrar várias lojinhas Um pouco de tudo Castanho maravilhoso Vocês já sabem né? Padaria tradicional aqui dos chilenos E aqui entrando na galeria Ó, vocês vão encontrar um pouquinho de tudo Desde coisa pra fazer chave Até lojinha Até salão, depilação, cabeleireiro Um pouco de tudo Olha que coisa mais fofa gente Um achadinho aqui de providência pra vocês E aqui do ladinho já tem outra galeria Comercial Essa aqui se chama Francisco de Aguirre Providência é assim Sabe? Tem vários cantinhos escondidos Que você tem que andar olhando pros lados Pra você não perder nada Mas tem restaurante Tem lojinha Tem andar de cima ainda Ai agora acabei de entrar na rua São Pio X Que eu não sei se fala São Pio 10 São Pio... Ai não sei não São Pio X Porque aqui tem vários hotéis Que eu quero mostrar pra vocês Que vários dos meus clientes ficam Tem o Novo Hotel Tem o Hugo Hotel E também tem vários restaurantezinhos Que eu vou mostrar pra vocês dessa rua Deixa eu só mostrar pra vocês gente Que desde essa rua dá pra gente ver o Costaneira E do lado o AC Hotel Costaneira Porque lá no topo tem um Luna Bar Inclusive tem vídeo específico dele no canal Muito, muito bacana Daqui da São Pio X dá pra ver Chegamos no primeiro hotel Que é o Diego de Almagro Olha que linda a entrada Aqui do lado tem até uma Cafeteriazinha Café e tal Aqui você entra E já é uma das opções de hotel E tem outras cafeterias ali dentro Assim como outros restaurantes aqui do lado Tem o Intrépido Que é muito bom Restobar Aqui tem vários outros também Tudo uma coisa ao lado da outra Gente, maravilhoso Amo A opção de comida não vai faltar aqui pra vocês E aqui ó Essa encruzilhada Como é que se fala gente? Na interseção Já tem o Novo Hotel Vou mostrar mais de pertinho pra vocês Pronto, então aqui tá o novo hotel Esse lindão todo xadrez Ele é muito, muito bom Ótima localização Como vocês viram né? Tá do lado do Costaneira Olha só Aí aqui pro lado ainda tem mais coisa Tem um carrinho aqui de hambúrguer, de pizza Não entendi, é muito pequeno Mas enfim Olha só Uma ótima opção de hospedagem aqui em Providência pra vocês E aqui andando uma rua a mais A gente tava bem ali ó Na Holanda a gente andou mais uma rua Já tem aqui o Hugo Hotel Que é a minha terceira recomendação de hospedagem Aqui na região próxima à estação de metrô Tobalaba Aqui do lado tem a Moritz Ice Que é uma sorveteria muito boa Tem hotel Lanscondes também E tem um vídeo específico só dela já no canal também Muito gostosa Para tudo que acabei de achar aqui na mesma rua Holanda Esse restaurante que se chama Picada Pizzas E eu vou perguntar pra vocês O que será que chamou a minha atenção nesse restaurante? Obviamente né? Terremoto gente 2.500 pesos Ótimo preço Já vou colocar na minha lista Pra vir depois aqui provar E olha As leisinhas ficam todas do lado de fora Porque né? Pandemia Como eu falei antes pra vocês Aqui tem um afiliado do Buffalo Waffles Que é o que eu recomendo pra vocês Que são os melhores waffles de Santiago Tem lá no centro também L'Astarria Mas aqui ó Nessa rua Holanda Do ladinho do Costareira Vocês podem achar Tô passando aqui agora pela entrada do Shopping Costaneira E a gente vai direto aqui pra seguir pra próxima estação de metrô que é Los Leones E aqui dessa estação de metrô Tabalaba até Los Leones É mais ou menos uns 7 minutinhos andando Então é bem tranquilo a caminhada Vamos chegar até lá e eu vou mostrar os pontos turísticos pra vocês Aqui perto dessa estação de Tabalaba Vocês vão encontrar várias bicicletas dessas do Itaú Mas no centro também conta, tá gente? Qualquer lugar de Santiago na verdade Aí aqui ó Bem nessa esquininha Vocês vão ver essa igreja amarela E aqui do lado tem várias opções também de restaurantes Tem Jack the Juicer Que é muito bom Esse aqui preto Tem outras opções aqui E agora a gente vai entrar mesmo na Avenida Providência Tem esse centro bip aqui que você pode recarregar o cartãozinho do metrô Mas não precisa, tá gente? Você recarrega dentro do próprio metrô mesmo Não precisa ir em nenhum desses lugares não Dentro do metrô vocês recarregam E compram também o cartãozinho Aqui a gente já tá pertinho da estação de metrô Los Leones Só que vai estar um pouquinho pra trás ainda Eu já vou começar a mostrar as coisas pra vocês Mas aqui é o que tem perto da estação de metrô Los Leones, tá? Quando chegar na estação mesmo eu vou mostrar pra vocês Pra começar aqui já tem uma Orange Blue Que é um dos brechals mais famosos de Santiago Tem vários no centro também, na Rua Bandeira Aqui do lado já tem uma Paradiso Que é uma ótima cafeteria É na verdade pra você comprar mais doce, né? Alguma coisinha assim pra café da manhã Tem completo também Aqui tem outra castanha Com a área externa dela Ó Esse castanha, gente, vocês vão encontrar A cada esquina de Providencia Vocês vão ver Pra quem gosta de batata frita, ó Gente, venham nesse local Fries and Bites É tudo de batata frita Eu tenho que fazer um vídeo exclusivo aqui, gente Porque vale a pena esse lugar Chegamos na estação de metrô Los Leones O que que a gente vai ter aqui perto de ponto turístico, de restaurante, de hotel Pra vocês analisarem se vai ser uma boa opção de hospedagem pra vocês Bora conhecer? Já saindo aqui pro lado direito da estação Los Leones Olha o que a gente tem ali, ó Giratório Restaurante que gira Não é o restaurante inteiro que gira, tá, gente? Pra quem gosta de papelaria, ó Lápis Lopes É uma papelaria super famosa aqui no Chile Sempre tem alguém que me pergunta E aqui, ó Vão ter várias opções de comida pra vocês Começando pelo Burger King Gente, aqui tem de tudo, tá, no Chile Tem Burger King, tem McDonald's Se vocês precisarem de fast food, a gente tá tendo, no caso Ali tem outra opção de brechó Que é a Nostaldic Que também tem na Rua Bandeira Então tem uma versão aqui dela em Providência, tá? Quem foi que disse que não tinha Malchino aqui em Providência? Se enganou Porque tem, olha aqui, ó Malchino do Andes e querilos Malchino em Providência a gente tá tendo também Não é só no centro, não Outra castanho ali, gente, ó Não para de ter castanho aqui, é incrível Quem quiser maquiagem, ó Essa loja é maravilhosa DBS Beauty Store Tem maquiagem muito barata Maybelline, Revlon Tem na marca própria deles E sabe aquele corretivo que tem no Brasil Que é tipo de um rolinho? Gente, aqui é tipo metade do preço É 30 reais, é muito barato Esse lugar pra sushi é maravilhoso Pra mim, assim, é o melhor sushi de Santiago Junto com a Fukai, o Niu Aqui tem mais comida japonês ou chinesa, eu não sei Aqui tem o centro comercial dos caracoles Que tem várias lojinhas dentro Tipo uma galeria Mas não creio que nessa galeria tenha nada interessante pra vocês não, tá? Tudo que vocês vão precisar tá na avenida mesmo Prionic, ótima pra cosméticos também Tudo que vocês precisarem, assim, é bem, bem barato Tem outra também que se chama Maical Ela e a Prionic, são muito boas Aqui do lado já tem a Cruz Verde Que é uma das farmácias mais famosas do Chile Junto com a farmácia Almada E ele tem algumas óticas Aqui em Providência, gente, é cheio de feirinhas assim no chão, sabe? Vendendo as coisas também Então no inverno, ó, tem muito cachorro pra comprar luva E no verão troca, ó Tem muito chapéu, boné Aqui tem roupa Um pouco de tudo Outra farmácia Essa eu não recomendo, tá, gente? Que ela é mais cara Aqui a gente já vai ter o portal Lion Que tem várias lojinhas dentro também Mas nada demais, sabe? Pode passar direto, não precisa entrar não Se quiser entrar pra conhecer, gente Mas acho que é um caracol gigantesco, ó Tem muita, muita coisa Mas no final das contas não tem nada, sabe? Tipo, são coisas mais baratas e tal Mas não tem nada assim, tipo, turístico Que vocês tenham que conhecer Ali tem outra saída do Metro Los Leones E justo ao lado, ó Tem o McDonald's Então, pra quem quiser, ó Já ali do ladinho, pertinho Ó, a gente já atravessei a rua E aqui em Santiago tem Lush, tá? É aquela marca de sabonetes Acho que são veganos já, não tenho certeza Não sou consumidora da marca Mas eu sei que muitos clientes já me perguntaram Se tinha Lush aqui em Santiago, ó E tá aqui do lado do Metro Los Leones Pertinho também do McDonald's Que eu mostrei pra vocês Quando eu tava do outro lado da rua E agora a gente vai passar por essa ruazinha Porque eu quero mostrar pra vocês Um shoppingzinho que tem ali dentro Escondidinho Que poucas pessoas sabem Mas ele é bem bacaninha Se chama Mal Vivo Panorâmico E olha, gente, as ruas de Santiago Que maravilhosas Todas arborizadas Assim, verde linda As bandeiras dos cílios Ai, gente, eu amo! Aproveitar logo pra falar pra vocês Tem essa loja aqui mini Que tem várias coisas japonesas Coreanas Pra quem curte Não vou entrar Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Ok Market É tipo um mini market, né? Um mini mercadinho Que tem um monte de coisinha Que você pode comprar Mas não recomendo Porque é muito mais caro Do que comprar no supermercado, tá? Aqui tá o shopping Vivo Mal Panorâmico Tá com essas barragens aqui na frente Tô achando que tá fechado, verde Enfim Aí aqui em frente Eu já tenho o Express Líder Que é um supermercado Muito barato pra vocês Comprarem as coisas Tem essa loja Paris Que é uma loja de departamento Aqui do Chile Mas entre as lojas de departamento Que são Paris, Falabella e Ripley A Paris é a mais cara, tá? Então tentem olhar nas outras Quando vocês quiserem comprar roupas Aí aqui do lado Que tem essa outra saída Da estação Los Leones A gente vai passar por ali Pra ver a entrada Do restaurante giratório Aqui tem esse restaurante Lamechada Nacional Que é ótimo pra vocês Provar um pouco assim Dos fast foods mais chilenos Eles tem essa carne Que é tipo carne moída E tem várias opções De fast foods Que os chilenos mesmos comem Ó gente, vamos lá Então deixa eu explicar pra vocês Aqui vai ter outra saída Da estação de metrô Los Leones A gente vai atravessar ali Pra eu mostrar pra vocês Exatamente a entrada do giratório Pronto, então aqui Quando vocês virem esse simbolozinho Desses três losangos vermelhos Simboliza o metrô, tá? Então a estação de metrô está ali embaixo Você vai sair da estação E aqui do lado já vai ter a entrada do giratório Tá aqui o prédio gigantesco E só gira lá em cima, tá gente? E eu não comprei um boné não, né? Vai chegar mais tarde lá em casa Pelo Mercado Livre Pra poder me disfarçar Pra poder me disfarçar Que ninguém me reconhecer Tá brincadeira Né? Por causa do sol, gente O sol tá muito forte Pelo amor de santo cristo Vai chegar mais tarde Amanhã eu já vou sair Pra minhas gravações Minhas gravações Meu bonazinho Meu óculos escuros Protegida, né? Contra radiação solar Gente, esse restaurante aqui É um fast food, na verdade Se chama Carl's Junior Muito bons hambúrgueres daqui Eu sempre peço pelo Happy Que é tipo Uber Eats, né? Amo Muito gostoso Aqui tem várias outras opções De restaurantes também, ó Dominó Ótimo para vocês provarem Cachorro quente daqui Que é o completo E aqui já mais banco Ai Quase que ele me atropela e me leva junto, gente Aqui tem um Taco Bell Do lado já tem Pizza Hut E eu tô levando vocês até o Hotel Diego de Almagro Pra mostrar uma opção de hospedagem aqui Perto da estação de metrô Los Leones Aqui tem esse restaurante Mamute Que é bem famoso também Tem uma área externa aqui, ó Tudo no mesmo caminho Bom, gente, não é Diego de Almagro não Não do hotel, é Diego de Velasquez É porque é tanto o hotel com o nome Diego Porque eu fico doente na cabeça Ó, mas tá aqui o hotel E fica do lado do Shopping Mall Vivo Panorâmico Que eu mostrei pra vocês quando eu tava lá do outro lado Só que ele tá fechado Eles estão... Ah, tá ali escrito, ó Eles estão renovando Pra surpreender, amo Enfim, outra opção de hotel aqui em Providência Perto de Los Leones Voltamos pra avenida principal E olha o que tem ali do outro lado, gente, ó Starbucks, castanho de novo Ali tem um Dunkin' Donuts Que se eu tivesse almoçado eu já iria ali comprar, né É o meu Dunkin' favorito, que é o de Trencito Maravilhoso É um chocolate chileno, gente É triple chocolate Muita poça Muita chocolate Pra cá a gente vai entrar agora na Orrego Luco Que é onde tem vários restaurantzinhos que eu vou mostrar pra vocês Ó, o ponto de referência é aqui, ó O Santander Você vai entrar aqui à esquerda E aqui tem vários restaurantes Tem muitos lá pra trás Todos eles aqui, ó Tão na área externa E tudo isso aqui é tipo um beco sem saída, né Uma rua sem saída Só com restaurantes Tem vários happy hours Olha só De... 2 por 5 mil 2 por 8 mil Aqui tem o menu do dia Que pra quem não sabe É quando eles oferecem o prato principal Mais uma bebida Ou no caso aqui, uma taça de vinho Por um preço mais bacana Mas eles encontram muito mais barato do que 8,900 e outros lugares, tá Só mostrando pra vocês o que é Aqui tem o Lomo Luco Que foi onde a gente celebrou o meu aniversário Que a gente veio achando que tinha terremoto Mas quando a gente chegou no dia, não tinha Olha só Várias mesinhas Vou até falar pra vocês Que quando eu tava no meu aniversário Eu fiquei tão louca Gente, eu entrei dentro dessa fonte Mas deixem off Ó, ali tem o Vitamina Que é um ótimo restaurante também Já vim aqui comer Comida muito boa E agora a gente vai atravessar a rua pro outro lado Vamos pra lá Porque tem outra extensão De restaurantes E tem uma galeria muito bacana Que eu quero mostrar pra vocês ali Atravessando aqui agora Deixa eu mostrar pra vocês A galeria Drugstore Que vocês não podem perder, gente Peraí Ó, essa aqui Gente, dentro dessa galeria tem uma surpresa que vocês nem imaginam Vamos lá Vamos entrando Alguém já percebeu? Já dá pra perceber o que é Mas alguém já percebeu? Eu não vou falar Olha que lindo Todos os guarda-chuvas Gente, é a atração pro histórico dessa galeria Incrível, né? Aqui tem uma padaria maravilhosa Ó O texto da Avon Olha que delícia Ai, fiquei com fome E aqui em cima Os guarda-chuvas Que coisa mais linda, gente Sério Amei Me conta por que que eu não almocei Agora eu não posso Pegar o meu donut Como é que eu vou almoçar? Quer dizer, como é que eu vou comer meu donut? Eu não tô conseguindo mais nem falar, gente Mas enfim Vocês entenderam, né? Que eu queria comer meu donut Eu não posso Por quê? Por quê? Porque eu não almocei ainda E aqui eu tô bem no cruzamento entre a Oregolucco e a Avenida Providência E onde eu mostrei pra vocês era ali, ó Perto do Santander Só que aqui ainda tem a continuação da Oregolucco E eu vou mostrar pra vocês agora Porque são mais restaurantes Gente, eu tô com tanta fome Ai, um fotógrafo tira foto minha Ai, tem esse hotel aqui que é muito charmosinho Ele se chama Boutique La Revee Olha que lindo Esse hotel, gente Tudo, né? E aqui começa a Oregolucco com vários restaurantes Vamos lá, gente Deixa eu mostrar pra vocês Boutique Hotel La Revee Hotel maravilhoso francês Pra vocês se hospedarem aqui em Providência Aqui a gente tá na rua Oregolucco, né? Com todos os restaurantes com área externa E eu vou dar uma passadinha aqui nos restaurantes com vocês Mas muito gostoso, gente Assim, a rua toda arborizada Muito gostoso mesmo Pra você vir almoçar aqui mesmo no verão Porque não faz calor, né? Fica ventando o tempo todo Ali tem El Huerzo Vinhos Emiliana Amo El Huerzo é restaurante vegetariano, tá, gente? Ó Lindíssimo, não é mesmo? E aqui finaliza É tipo um quarteirãozinho Com esses restaurantes Aí aqui tem Vila Real E aqui, ó Voltando tudo Ali tem de novo a Sorveteria Moritz Ice O hotel E agora vamos voltar Porque eu tenho mais dois pontos Que eu quero mostrar pra vocês aqui Nessa região aqui do metrô Los Leones Olha só Uma casa de câmbio aqui Câmbio Esprovidência Tá bem mais caro Que aquele lugar que a gente viu Do lado do metrô Otobalaba Ó, tá 166 Lá tava 175 Não era? Não Por isso tem que comparar, gente Ai, meu Deus Os morangos, gente Os morangos aqui do Chile São uma loucura Olha o tamanho desses morangos E super barato Amo Chegamos na Avenida Pedro de Valdívia Que é onde tem várias casas de câmbio Eu vou mostrar pra vocês Lá do outro lado, tá? Porque aqui tá meio No caso não tá dando Mas vocês não precisam Se deslocar até o centro E na Rua Agostinas Pra trocar dinheiro não, tá, gente? Se vocês tiverem aqui Já, se é dado em Providência Vocês vêm nessa rua São várias casas de câmbio Uma ao lado da outra Vocês comparam aqui mesmo E não difere muito lá do centro, não Mas tá bem carinho aqui, ó 150 Ah, não Mas a outra, ó Pro Exchange Já tá 176 Que tá parecido com aquela lá de Itobalaba Que a gente viu 176 também Tamo entendendo, não é mesmo? Tem que pesquisar 176 Só a primeira lá que tava ruim Deve ser porque o povo vai lá Tudo na primeira, né? O povo tem preguiça de olhar Ou não sabe que tem mais aqui do lado Que é um ao lado da outra E aí eles diminuíam o preço Mas enfim Ó, dólar 810 Vale muito mais a pena você trazer reais pra cá Você vai trazer reais pra cá E vai trocar pra dólar Pra pagar a hospedagem Porque você não vai pagar o imposto De 19% do IVA Se você paga em peso chilenos Não é o valor que você vê no Booking É 19% a mais que tem o imposto Laís, eu vou então trazer dólar do Brasil Não faz isso que não vale a pena O dólar do Brasil tá caríssimo Mas ó, mostrei a conversão aqui Mas eu já fiz várias vezes essa conversão Com clientes meus da consultoria E todas as vezes tava valendo mais a pena Trazer reais pra cá E trocar tanto uma parte pra hospedagem No caso os dólares Quanto o resto em peso chilenos Trazem reais Inefectivo Pra cá, pro Chile Ah, gente Só lembrando que Quem fecha passeios comigo Né Na We Love Chile Vocês ganham um ponto a mais Na cotação de uma determinada casa de câmbio Que é maravilhosa Mas tem que falar comigo no WhatsApp Né Pra eu dar todos os dados Todos os... Porque na verdade Eu tenho que te dar um voucher Né Depois que você reserva os passeios com a gente Aí a gente te dá um voucher E você apresenta na casa de câmbio E eles sobem um ponto a mais Na casa de câmbio pra ti O que é maravilhoso Por quê? Você tem uma casa de câmbio Cobrando 170 pesos Por um real E outro tá 175 É melhor de 175 Porque a cada real Você vai receber 175 pesos chilenos O que é melhor, né? Você quer mais dinheiro Pelo seu real Então quanto maior O valor de compra Melhor pra você E aqui na parte da frente Das casas de câmbio Tem um shop dog Que é ótimo pra vocês provarem Comidas típicas chileiras E é bem barato, sabe gente? É uma comida boa e barata Tem área externa aqui E ó Lasanha, gente Por 5 mil pesos Eu vou comer aqui mesmo Já achei o meu lugar Macarrão Com frango salteado 5 mil pesos Muito barato, gente Maravilhoso Vou comer aqui mesmo Já vou sentar Vou pedir meu shopping Aquelas, né? Gente, eu não bebo não É só o vinhozinho E olha como é dentro, gente Que fofo Bem de boelhas Bem estilo cerveja, né? Mas eu vou sentar Do lado de fora Que está mais confortável Mais agradável Chegou meu almocinho Minha lasanha Meu suco de frambôs É maravilhoso Já pedi pro garçom Tirar minha foto, né? Que eu não sou nem besta Deixa eu mostrar Minha foto pra vocês, gente Ai, né? Você quer dar comida? Pera Aquelas, né? Tá aqui minha foto Eu peço mesmo, gente Pra quem viaja sozinho, ó Pede pro garçom tirar foto Vou provar agora Minha torradinha Muito boa E agora a lasanha Delicioso, é muito boa Amei! Aqui do ladinho, ó Do Shopdog Tem Starbucks Tem muitos Starbucks Aqui em Santiago Que vocês vão encontrar, tá? Ali tem mais restaurantes Toro 47 Muito bom We are for Mais pra estilo de almoço mesmo Todos aqui, ó Aristerna La Cantina Ai, eu amo esses restaurantes Com essas luzes, gente Acho um charme Ó La Cantina A gente tem muitos restaurantes Tendo pra gravar aqui em Santiago, viu? Tô é longe de terminar Ó Juan Bades Café Muito famoso Tanto quanto Starbucks Aqui tem a La Pizza Nostra Que é muito famosa aqui também De pizzaria Olha, tá dois por um, gente Como é que eu não vi isso? Enfim, gente Pedras de Valdívia É lotado de restaurante Assim, não vai faltar Um lugar pra vocês comerem E olha que lindo Essas árvores roxas Amei! Chegamos na estação de metrô Pedro de Valdívia Aqui atrás Gente, estão finalizando esse vídeo, hein? Só falta aqui a Pedro de Valdívia E Manuel Monte E aí a gente acaba As principais estações De metrô Tuísticas Pra vocês aqui de Providência, né? Que vocês vão conhecer Que vocês vão passear Restaurantes Bares Os hotéis Então, bora lá Descobrir tudo que tem aqui perto De Pedro de Valdívia Já saindo aqui do metrô, ó Tem várias feirinhas Com artesanatos E vendendo vários tipos de coisas Tem bolsa Tem artesanato mesmo Tem um pouquinho de tudo Passar rapidinho aqui pra vocês Gente, eu vou dar uma voltinha rápida Com vocês aqui Na Pedro de Valdívia Não vou caminhar ela inteira Porque ela é muito longa E ela merece um vídeo exclusivo Só pela Pedro de Valdívia Inclusive, esse vídeo já deve estar ficando gigantesco Mas o que eu posso fazer? Ainda tem duas estações de metrô Pra mostrar Não faz sentido eu fazer um vídeo Separado pra cada estação de metrô Mas vamos lá Passar bem rapidinho aqui, tá bom? Tchau! 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 Vocês viram ali que eu achei, gente? Mil pesos pra colocar a lâmina de vidro Hoje eu tô maravilhosa Comprei esse óculos Cinco mil pesos Lá no Faixoneira Agora eu coloquei a minha Lâmina de vidro No celular Por mil pesos Só quanto é mil pesos? É seis reais, gente Tudo bem que se cair também no chão Já era Mas... É barato Aí sabe o que eu acho engraçado? Que eu venho aqui pra passear Sem dinheiro, né? Eu venho com cinco mil pesos Só pra comprar pré-renda, qualquer coisa Que a gente também espera em gastar Aí o que eu faço? Eu me engano, né? Ela fala pro cara Não, mas tu não aceita transferência bancária Gente, ela é muito consumista É compulsiva É, tá complicado sair desse jeito com você, Leipo Alguns lugares extras que eu quero recomendar pra vocês Aqui nessa estação Perto da Pedro de Valdívia É o restaurante Vapiano Que é ótimo pra massas E também o Fuente Alemana Que é maravilhoso pra comida chilena Eu não passei por eles Porque tinha que fazer uma dobra assim Muito grande na rua E aí vou mostrar só mais um ponto turístico aqui Que é o Hotel Capital Belé E depois a gente já vai pra Moroelmoji E vai encerrar esse vídeo Esse turzão por providência Já deixa o meu like aí Porque eu tenho certeza Que esse vídeo tá ajudando vocês No planejamento de viagem, hein? A gente tá indo agora pro Hotel Capital Belé E ó Aqui do ladinho já tem o Express Líder Sua mercado Ali tem a igrezinha Pra vocês se localizarem E ó o que tem aqui ó Na rua desse hotel É lugar pra comprar fruta, verdura Flores Centro multisserviços Pra imprimir alguma coisa Se vocês precisarem Providência é bom, gente Porque é assim É tudo Tem tudo que você precisa E é um único local Ó Ainda tem lugar que você comer empanada Cebiche Tudo bom? Mais lojinhas ali Então é muito bem localizado Se você ficar em providência Porque tem restaurante Tem bar Tem festa Tem tudo que você pode querer Tem um único bairro Mais uma Castanho Vocês já perderam as contas, né gente? De quantos castanhos a gente viu nesse vídeo? É o que eu falei pra vocês Tem uma a cada skin, né? Porque eu realmente não vou mostrar todas Porque É too much Mas Já mostrei bem uns 3 ou 4, né? Já estamos chegando no hotel Ó Verdinho, verdinho Ali em cima Pronto Chegamos Capital Hoteles Está fechado Sabe se Deus lá por quê? Nossa Será que a entrada mudou, gente? Que é aqui do lado? Cadê? Ah é Tá aqui a entrada Que susto Pronto Então aqui Mais uma opção de hospedagem em Providência Esse hotel gigantesco Ó a gente falou a localização Como vocês puderam ver Aqui do lado tem uma Oxo Que é outro mini market Estilo aquele OK Market Que é aqueles Que são aqueles mercadinhos Que você pode comprar coisas Pra levar nos passeios, né? Tipo Lanches e tal Mas Vai começar a comprar no seu mercado Não é porque é meio caro Você comprar direto ali Aqui vocês tem A belíssima igreja Da Divina Providência Essa amarela Bem imponente E majestuosa E aqui virando Vocês tem a biblioteca Municipal de Providência E agora a gente vai andar por aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Um restaurante temático Maravilhoso Que tem aqui Perto da estação de metrô Manoel Monte Que vale muito a pena vocês conferirem Então a gente vai dobrar aqui, ó Na Santa Beatriz Bem no cruzamento Santa Beatriz Com a Avenida Providência Vamos dobrar E vamos já chegar Num restaurante Que eu quero mostrar pra vocês Tem esse restaurante Chez Que é um café Bistrô Bem gourmet Gente, ele é muito fofinho Cheio de flores rosas Olha isso Coisa mais linda do mundo Só que não é o que eu quero mostrar pra vocês Não é o temático Vou só mostrar aqui por fora Pra vocês verem Esse aqui fica na Santa Beatriz E agora a gente vai mostrar O que tá na Sirucano Guzman Que é a rua exatamente ao lado E aí lá que tá o restaurante temático maravilhoso Aqui ainda na Santa Beatriz Tem um mercado de providência Aqui vocês podem comprar várias coisas Desde empanada Fruta, suco E caminhando Aqui na Sirucano Guzman Vocês já vão achar Se chama Insert Coin É um restaurante temático De videogame Gente Você pode jogar videogame Inclusive na sua mesa É incrível Eu vou vir aqui um dia Pra fazer um vídeo específico Só desse restaurante Que vale muito a pena Olha isso É muito legal E aí o pessoal tá jogando ali Mais daquelas árvores roxas Que eu amei Ai gente Que coisa mais linda Primavera aqui Né queridos Lembrando que a gente tá perto Da estação Manuel Monde Então aqui tem vários restaurantes Tem Subway Churros Lucas Que é hambúrguer no caso Gente Muita opção de comida Mais opções de comidas Aqui tem uma galeria comercial Que tem várias lojas Vários restaurantes Ó Como vocês já sabem né gente Providência cheia de galeria Cheia cheia de galeria E essa é muito fofinha Porque ela é toda coloridinha Acho uma graça Enfim É isso Agora vamos voltar Pra ver mais restaurantes ali Aqui tem um restaurante específico Só de cerveja Se chama En Cerveza Outro Shop Dog Que também foi o que eu almocei Chegamos na estação Manuel Monde Última das estações Que a gente vai ver Aqui em Providência Que são as que eu recomendo Que vocês se hospedem né Ou perto de Manuel Monde Ou Pedro de Valdívia Ou Los Leones Ou Tobalaba Porque as outras estações de metrô Estão mais perto ali Da Plaza Baquedano E quando tem protesto Se localiza tudo ali Então não recomendo Então aqui ó Chegamos em Manuel Monde Agora vamos conhecer Tudo que tem aqui perto Pra vocês Bares, restaurantes, farmácias Para o mercado, tudo Aqui em Providência Tem várias dessas lojas Assim pra comprar perfume Sabe gente Mas não comprem não Falem comigo Que eu tenho uma dica De um local Que você compra perfume original Tem vídeo aqui no canal também Tá aqui em cima no card Pra vocês olharem Já me perguntaram também Sobre lojas Pra comprar produtos Pra cabelo Tem essa aqui Tua, profissional Também tem a pichara Tá Aqui vocês conseguem Ó, secador Prancha Pra quem esquecer Vários produtos Assim ó E vale a pena Tá gente Produtos da Joico Aqui são mais baratos Da L'Oreal Também são mais baratos Então dêem uma olhadinha Nessas lojas Outro Dunkin' Donuts Bem aqui na esquina Da Manuel Monde Com a Avenida Providência Loja Pra comprar coisa Pra montanha Pra fazer trekking Ó No Shopping Costaneira Também tem Mas tem essa opção Aqui em Providência Aqui do lado tem mais Barzinho 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 E restaurante também Salão de beleza Que eu vou aqui no Chile É esse gente Palumbo Ou então o Glam Que fica dentro Do Shopping Costaneira Eles são bem carinhos Tá Não venham achando Que é a praça do Brasil não Aqui nessa parte gente Ó Finalzinho da Venda Providência Tem várias lojinhas Assim de atividades De livros Usados Pra quem gosta Já tive vários clientes Que me perguntaram E eu não sabia Como responder Sinto muito sincera Né E agora eu tô Acabei de achar Esse local Já vou deixar aqui Recomendado pra vocês Ó Vários e vários livros Usados pra Comprar O valor da entorada Aqui no mercadinho Ó 1800 pesos Aqui tá de oferta 2 2 por mil Nesse mercadinho Aqui ó É Sun Panaderia e Pasteleria Que lindo viu Já tinha terminado Meu vídeo Andei 5 ruas A mais toda descabelada Pra vir mostrar A plaza da aviação Pra vocês Não tá com a Com a fonte de água Pra cima Ô meu Jesus Amado É pra chorar Viu Os calos do meu pé Vocês não tem ideia Se vocês não tiveram Deixando o like No meu vídeo Não sei o que eu faço Com vocês Mas enfim Aqui é a Plaza de la aviação E é muito bonito Aqui principalmente A noite Porque Essas fontes Elas ficam meio que Dançando E fica tudo iluminado Tudo coloridinho É muito legal A gente passa aqui Também pelo Sistur de bicicleta Que a gente faz Pela empresa Mas Aqui Não fica nem tão perto Da Manuel Monte Tá Fica mais perto Da estação de metrô Salvador Mas igual Eu queria mostrar Que a gente tava do lado Né gente Então não custava nada No caso agora Eu voltarei Vou procurar Um metrô Para Voltar pra minha casa Deixa o meu like Viu Que eu ainda não finalizei o vídeo E ainda quero falar os negócios Telepizza Primeira pizza Que eu comia aqui no Chile Quando era turista Gente Amo até hoje Mas tem outra Agora que é a minha favorita Vou mostrar pra vocês Tá lá pra frente Eu gosto da telepizza Que ela é barata Mas eu vou mostrar outra Que agora é a minha favorita Outra opção de hospedagem Aqui em Providência Ao lado Do metrô Manuel Monte Ibis Ibis Vocês já sabem Como é né gente Mesmo padrão Qualquer lugar do mundo E tá aqui ó Ele fica Bem fechando a plaza De La Viación Tem essa Domino's Pizza Que muita gente insiste em dizer Que é a melhor pizza do Chile Mas não acho não Tá Restaurante La Gloria É de sanduíches peruanos Outro Buffalo Waffles Aqui em Providência Que eu falei pra vocês Quando eu tava lá em Tobolava Tinha outro aqui ó Tcharam E tem no centro também Chegamos A minha pizza favorita Papa John's Olha isso gente É muito gostosa Porque a massa É muito grossinha É muito Ai gente É tudo de bom Sabe Não dá nem pra descrever E aqui do lado tem o Liguria A outra filial dele Que eu falei pra vocês Quando eu tava também lá em Tobolava Que tinha aqui em Providência Ó Vocês vão reconhecer Por esse Esse todozinho colorido Ó Todo na área externa É maravilhoso Tem urgente que fazer Um vídeo exclusivo dele aqui E finalmente acabei Esse vídeo gigantesco Tomo Providência Entre as quatro Principais estações de metrô Que eu indico Que vocês se hospedem Se vocês quiserem Ajudam pro planejamento De viagem Falem comigo No Whatsapp O link tá aqui embaixo Na descrição Não cobro absolutamente nada Pra ajudar vocês A reservar os passeios Desde o Brasil Te ajudar com dúvidas Do teu roteiro Tem o meu serviço também De consultoria personalizada Enfim gente Tem de tudo Fala comigo no Whatsapp Deixa o meu like nesse vídeo Se você tiver gostado Com certeza te ajudou A decidir melhor Pela localização Aqui em Santiago Que a gente se localiza Por metrôs né Não por ruas Então você vê aqui O metrô O que que tem perto O que que não tem O que que é melhor pra você O seu perfil de viajante E etc Espero que tenham gostado Do vídeo E até o próximo De Santiago Tchau Tchau Tchau